Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, o apartamento está bem conservado. Deixar o primeiro quarto, a janela é grande. O segundo quarto. Ele tem a mesma vista do primeiro quarto. Aqui entramos no banheiro. Ele é bem espaçoso. E agora vamos conhecer a cozinha e a área de serviço. Aqui a cozinha com os armários bem planejados, de boa qualidade. Então, a mesa retrátil. E esta é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.